Oi, pessoal. Chegamos ao fim do primeiro turno. Quero agradecer aos meus 180 mil eleitores no município do Rio de Janeiro que depositaram a confiança na minha candidatura. Quero dizer que os meus valores, os meus princípios e as minhas verdades não estão à venda. O seu voto não será um motivo para a negociação. Quero, de fato, contribuir para uma política limpa, verdadeira e eficiente no nosso país. Continuo como deputado federal, lutando pelo município do Rio de Janeiro e pelo Estado do Rio de Janeiro. E acreditando que, num futuro próximo, as pessoas e os eleitores não tolerem mais a corrupção no nosso município, no nosso Estado e no nosso país. Quero agradecer a cada senhor, a cada senhora, a cada criança que, mesmo sem votar, me abraçou nas ruas do Rio de Janeiro. Foi um aprendizado pessoal e profissional. Desejo que o prefeito eleito siga os princípios morais que o Rio de Janeiro tanto precisa. Chega de negociatas, chega de corrupção, chega de política partidária. Lamento muito, gostaria muito de ser o prefeito do Rio de Janeiro. Tenho certeza que iríamos por um caminho diferente. Mas Deus sabe o que faz, tudo tem o seu momento. Agradeço a cada um de vocês que depositou a confiança em mim. E vou repetir. Meus valores, meus princípios e a minha moral não estão em negociação. Não estarei apoiando nenhum dos dois candidatos que chegaram ao segundo turno. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E obrigado de coração o apoio que recebi de cada um de vocês. Viva o Rio de Janeiro. Viva o nosso país querido. O Rio de Janeiro é diferente disso tudo que está aí.